Música Olá pessoal, está começando Altas Produções E hoje o programa está sensacional Porque as dicas de hoje é sobre maxi-colar Você tem maxi-colar na sua casa? Você usa? Eu adoro, estou até com o meu aqui já no meu pescoço Me garantindo, porque a tendência de hoje é maxi-colar Simplesmente maxi-colar O que é maxi-colar, para quem não sabe? São colares grandes Para isso, tem que tomar muito cuidado E de que forma você tem que usá-lo, tá? Corretamente, até que ponto Será que você pode pôr com roupa estampada Com roupa de bolinha Eu estou aqui para isso Vamos ver que o programa está muito bacana E nós vamos começar agora com a Miriam Pode entrar, Miriam Tudo bem, querida? Tudo bom Bom, gente, no caso da Miriam aqui Preste bem atenção no que eu vou falar Tudo que ela está vestido Está nela Está tudo muito lindo Porém, de uma forma mal colocada Então, no caso, por exemplo Vamos começar com o maxi-colar dela Ele é maravilhoso Eu amei Ele é mais comprido, tá? Ele não fica tão grudadinho no pescoço Ele é regulável atrás Dá para você deixar mais curtinho Mais comprido Tem um detalhe em dourado E aqui nós jogamos o quê? Um brinco Que, para mim, está fechado Está perfeito o tamanho do brinco Por quê? Você pode perguntar para mim em casa Sibeli Será que eu poderia colocar uma bolinha? Claro Você poderia ter colocado uma bolinha preta Uma bolinha dourada E o máximo que você pudesse chegar aqui É nesse tamanho mesmo de brinco Agora, se você tivesse com o maxi-colar como o dela Bem rente ao pescoço Como está o meu Já não caberia esse tamanho, tá? Porque aí já ficaria muita informação junto Muito próximo do brinco Em relação ao pescoço, tá? Então aqui está 10 Até aqui está beleza Vamos partir agora para a sua camiseta Ela está com uma malha em tie-dye Para quem não sabe em casa o que é tie-dye É aqueles trabalhos todos em tecidos manchados Como é o caso dela aqui Começa com verde e vai até o caque Aí tem detalhe de renda Aí tem o detalhe da estampa Aria todo no metal dourado, tá? Aí vamos partir para os seus braços Ela está com o relógio dourado Que eu acho bacana É tendência, largo, bárbaro Juntamente com várias pulseiras Então vocês vão vendo aí o mix de informação Numa única produção, tá? Daqui nós partimos para quê? Para uma saia que ela está maravilhosa Em tafetá de seda Chiquérrima, clássica Com sapato escarpão fininho Com uma meia fininha preta Está tudo muito lindo Porém, tudo isso junto Virou uma salada de fruta tão grande Que não ficou legal Ficou bem over Então no caso assim Nós como hoje a nossa pauta É sobre max colar Aqui teria que deixar O menos é mais Porque o max tem que se destacar E a atenção é só para ele, tá? Então realmente ela não está bacana E nós teríamos que mudar a produção dela Deixando ela mais bonita, tá? Então na sequência Obrigada, a vermelha, por enquanto Na sequência vem a tininha A tininha já faz uma versão também bem pirual, né? Uma coisa mais extravagante Mais fatal É o estilo da tininha Eu acho isso muito importante de dizer Porque com a moda Você sabe que a moda Cada um tem a sua personalidade E nós temos que respeitar Cada um no seu andar Só que tem um detalhe também Nós estamos falando do max colar No caso dela aqui, por exemplo O max dela é bárbaro Ele é um colar todo no spiker Para quem não sabe o que é em casa São todos esses metais Todos assim, pontiagudos, né? Eles são bem pontudinhos E que é uma tendência absoluta Colocamos nela aqui, ó Só um detalhezinho sutil Sabe? De pedrinhas assim, de cristal Poderia ser douradinho também Uma coisa bem leve, tá? Aqui na sequência Ela está com uma camisa Que eu acho bárbara De bicho Que bicho não cai nunca de moda Ela é bem-vinda para o guarda-roupa feminino Desde o inverno, verão Para todas as estações ele serve Mas também nós colocamos uma saia de franja Será que pode colocar de repente a estampa Com um colar Com esta saia franjada Então assim Claro que não pode, gente É muita informação Para o único ser humano, né? Então a gente tem que ir devagarzinho Isso daí Para você não se prejudicar na sua produção Por mais que você seja arrojada Eu acho que a gente tem que aprender A dar essas pinceladinhas Com calma, com cautela Para você ficar mais bonita também, tá? Em relação à pulseira dela também Tem a mesma coisa também O mesmo conjuntinho Igual ao colarzinho Todo no spiker Isso eu acho muito bacana Que aquele anel Que seria o 3 em 1, tá? Você coloca em dois dedinhos E faz a via de três anéis Acho isso muito show É bárbaro, tá? É super bem-vindo Mas do jeito que ela está Com a produção dela Não está cabível Está por demais Temos que deixar um pouquinho menos, tá? Então assim, ó Nós vamos manter aqui A nossa querida Tininha E elas já estão voltando De uma forma todinha certa Para vocês Bem, pessoal Olha só a diferença Que a Miriam está Pode chegar aqui, Miriam Olha que show de produção Agora sim Vocês vão entender O que eu estava querendo dizer Para vocês antes, né? Ela não estava cheia de informação Era muita produção, né? Estava um balaio de gato Mas olha a diferença Nós estamos com o mesmo maxi colar Tá? Em preto e branco É o mesmo Nós pusemos o quê? O mesmo brinco, tá? Brinco preto com dourado Joguei o quê? Uma camisa de chifon Bem transparente Sutiãzinha em cor da pele Isso é importante dizer O mesmo preto ficaria bom Nós mantivemos o mesmo relógio, tá? E as mesmas fuceiras Então isso faz com o quê? Com que o ar da situação dela aqui Ficou muito mais clássico Muito mais social Ela ficou muito mais arrumada Outra dica legal também Eu coloquei um pouquinho só Deixando um blusê bem sutil Você pega como quem não quer nada Só enfia um pouquinho assim na saia Do jeito que cai o tecido Vocês podem deixar Se ficar meio pro cantinho tudo bem Se ficar no meio também tudo bem Porque pra não deixar aquela camisa Sabe aquela camisa solta? Meio masculina, tá? Não fica tão feminina Então assim dá uma bosta mais graciosa na produção Nós mantivemos a mesma saia Com a mesma meia E o mesmo sapato, gente Então assim Nós fomos só limpando um pouquinho mais A sua produção Qual foi a transformação que eu fiz nela? Foi a blusa, tá? Pra vocês entenderem Qual foi o foco que estava atrapalhando aí Foi a blusa dela Ela era uma blusa de malha Que não combina com o tecido de baixo O tecido de baixo era uma seda Aqui embaixo é um tapetar de seda amassadinha Que não combina com a mesma linguagem do tecido de malha, tá? Então aquela peça era muito esportiva demais Para a sua produção de baixo, tá? Então você está agora perfeita Agora sim, minha querida Você pode sair feliz saltitante Porque você está bem bonita agora Com certeza Na sequência, olha Vem cá, pode entrar a tininha Olha a diferença da tininha também Nós mantivemos o mesmo colar Com o mesmo brinquinho Sutil, bem cristalzinho Que ela estava na orelhinha Mudamos só a posição Colocamos o anelzinho de um lado, tá? E a pulseirinha do outro lado Pra não ficar tudo muito do mesmo ladinho dela, né? Nós brincamos com os dois lados aí Colocamos o quê? Um vestidinho preto Muito interessante dizer O vestido dela, gente Ela é o maxi Ela é o plus size Que é uma linha 46, 48 Miúda até, por sinal Achei Mas o vestidinho dela é graciosíssimo Por quê? Além dele ter assim, ó Você percebe, ó Ela ficou atenta ao detalhe Daqui, ó Da cava, tá? Que não fica marcando o gordinho Isso eu acho muito bacana de dizer Outra coisa Logo após o seio dela Ele sai um vestido evazer E isso faz com o quê? Com que disfarça a silhueta da pessoa também Então ela ficou muito mais magra do que ela já é Tá? E em relação ao seu sapato Que eu acho bacana o pessoal de casa saber A linha do bicolor, né? Do color block Que seria o quê? Nós estamos brincando com a sandália dela em turquesa Jogamos a roupa dela em preta E colocamos o colar dela no coral Então deu uma suavizada Deu uma leveza aí E um colorido a mais Porque ela tá com uma peça preta Então tudo que remete ao preto Você pode explorar N cores Porque o preto ele é bem-vindo Como eu digo sempre O preto e a cor branca São peças-chave no seu guarda-roupa Pra você poder brincar com um leque de informações aí, tá? Bem, pessoal Eu vou pra um rápido intervalo comercial Já volto já já com mais dicas pra vocês Eu vou pra um prazer Tchau.